Música Apenas no ano passado, 1.200 estrangeiros que moram aqui no Brasil receberam a nacionalidade brasileira. Até junho deste ano, dos 859 pedidos recebidos pelo Ministério da Justiça, 701 foram concedidos. E segundo o Ministério, o número vem aumentando nos últimos anos. O estrangeiro que tem interesse em se tornar um cidadão brasileiro deve procurar o departamento da Polícia Federal mais próximo ao local da sua residência. Mas para isso é preciso que ele preencha alguns requisitos. Entre eles, o interessado deve saber ler e escrever em língua portuguesa. Nos últimos cinco anos, 7 mil estrangeiros se naturalizaram brasileiros. De Brasília, Carolina Becker. De Brasília